Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer essa receita que é essa deliciosa pipoca doce colorida sem o uso da pipoqueira. Não é magnífico? Vambora lá para o vídeo. Vamos começar aqui com a nossa receita super fácil. Vou estar utilizando aqui uma panela, estou com uma panela grande aqui. É bom que essa panela seja grande, tá bom? Para dar espaço, para que a gente possa manipular melhor. Vou ligar aqui o fogo. Ligando aqui, eu vou abaixar ele, tá bom? Eu estou utilizando aqui, pessoal, meia xícara de chá. Essa xícara tem 200 ml. Estou usando aqui meia xícara de milho. O milho da sua preferência. Quem não usa um milho assim de uma boa qualidade, né? Para que estore melhor. Aí, e meia xícara para deixar de óleo. Pode deixar de óleo de soja, óleo de geração. Da preferência de vocês, o que vocês tiverem em casa, tá bom? Vou botar aqui o óleo. E vou botar aqui o milho. O que que acontece aqui? Vocês viram que eu liguei primeiro o fogo, né? Para dar aquela aquecida na panela, né? Para poder ficar... não criar nenhum tipo de água, nada disso não. A gente vai deixar aqui. E o que que vamos fazer agora? Primeiramente, temos que ter muita paciência, tá? E eu falo mesmo que qualquer receita, a gente tem que ter dedicação para ela, tá? Seja as mais simples receitas, como as mais complexas. Então, eu vou pegar aqui agora, nessa panela, vou pegar aqui a minha tampa e vou tampar, tá? Ela tem uns furinhos aqui, né? Para sair o vapor. O que que vai acontecer agora? Vou botar aqui esperando. Quando começar a dar, você escutar o barulhinho do primeiro estouro da pipoquinha, do milho, aí você vai prestando atenção, que ela vai estourando. Ela vai estourando, a gente vai ver aqui. Eu vou pegar um pano, tá? Para auxiliar. Quando tiver, a gente vai segurar aqui, vai mexer, tá bom? É super rápida. Vamos, bora lá, vamos esperar aqui começar a estourar. Pessoal, o fogo está baixo. Eu não sei se dá para captar o áudio. Ela estourando, ó. Vê se dá para vocês escutarem. Vendo, ela está estourando, tá bom? A gente sente que ela está num processo e está começando a estourar os nossos milhos, tá bom? Vou pegar aqui com muita segurança. Não é para a criança fazer isso, tá bom? Não são os adotos. A criança vai ter só o prazer de comer. Somente isso. Mas no fogo, não. Vou pegar aqui. Vou deixar ali o ponto certo. Eu vou mostrar para vocês quando a gente estiver escutando assim que está estourando o milho, ah, bom, de um outro demorando a estourar. Vai ser um processo que a gente vai desligar o fogo, aguardar um pouco, porque a panela ainda vai estar quente. Muito importante isso. Muita paciência também. Ah, enquanto vocês estão tendo paciência aí para a receita, se não for inscrito ainda no canal, se inscreva. Se gosta de vídeo assim e adora pipoca como eu, já deixe seu mic lá para ajudar e fortalecer o canal. Vamos lá, ó. Estamos escutando ainda, ó. Estourando, tá? Mexidinha aqui. Porque a gente não está usando a pipoqueira. E ela está estourando. Ó, está ficando mais longe eu escutando o milho estourar, tá bom? Agora eu vou desligar. Desliguei. Calma, não vamos abrir. Paciência. Vamos esperar, que ainda estoura, entendeu? O panela ainda é quente. Tá? Está vendo? Ainda estourando. Deixa eu abrir aqui sempre com cuidado, tá? Não abre para a direção, para a sua direção. Abre sempre para lá. Tá? Porque ela vai estourar ainda. Olha aqui, ó. Estourou toda, está bom? O que que eu vou fazer agora, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Peguei aqui esse piné, que pode ser uma forma, uma fratada. E vou reservar aqui, tá bom? Poderia estar aqui, segurando aqui no pano de prato. Poderia estar com a muva, né? Mas, vamos lá. Vou botar aqui, tá bom? Então, agora, pessoal, muito fácil e rápido, viu? Ó, separei aqui a pipoca. Vou reservar ela, tá? A gente vai mexer nela daqui a pouco. E agora, o que que eu vou fazer? Nessa mesma panela, eu não lavei nem nada. Não é necessário, tá bom, pessoal? Eu vou ligar aqui o fogo, novamente. Vou baixar aqui. E o que que a gente vai precisar agora, tá? Vamos fazer uma caldinha. Aí que está o segredo. Nessa caldinha, eu vou estar utilizando meia xícara de chá de água, tá? A xícara torna repetida, 200 ml, água filtrada, tá bom? Vou botar aqui, tá? Aqui eu estou utilizando meia xícara de chá de açúcar refinado. Mas, vocês podem usar aí o açúcar cristal também, tá? Que também dá super certo. E o que que eu vou fazer agora aqui? Eu vou utilizar, eu vou fazer duas cores, né? Vou fazer o azul agora e vou fazer o rosa. Amanhã é agradar nossos meninos e nossas meninas. Vou começar a fazer com o corante azul líquido. Porque depois eu vou fazer com o corante gel, que eu quero que vocês saibam que está super certo. Ou com o corante gel ou com o corante líquido é a mesma coisa. Vou botar aqui umas gotinhas. Se quiser mais forte, tá? Só passar com o corante líquido, se não tinge a boca aí do pessoal. Deixa eu apertar aqui. Eu acho que assim já está bom. Tá? Porque esse aqui é um azul mais forte. E o que vamos fazer agora? Eu vou mexer. Porque eu quero uma reduzida nessa calda. Essa calda vai reduzir. Ela está um ponto de um caramelo mais fino, tá bom? Então, ela vai dar uma reduzida. Vamos mexer aqui. Até ela está nesse ponto de reduzir. Para a gente começar aqui a fazer a nossa primeira parte aqui da nossa pipoca. Mexendo aqui. Olha como é que ela vai ficando, tá? Eu adorei essa cor que ficou sem azul, pessoal. Não ficou muito forte, nem fraco. Eu acho que ficou assim, no ponto. Entendeu? Ela está quase ficando no ponto que eu quero, tá bom? E continuamos mexendo aqui com paciência. Lembrando que eu estou com fogo baixo, tá? Não vamos aumentar o fogo para acelerar o processo. Porque aí a gente pode estragar a nossa receita. Não queremos isso. Continuamos mexendo aqui. Olha o ponto aqui, ó. Ela já deu uma reduzida, tá? Eu queria isso. Eu queria reduzir isso. Vocês veem que ela fica um caramelo. Mas não um caramelo grosso, não. Entendeu? É assim que tem que ficar. A pipoca que reservamos, eu vou utilizar a metade dela. Ou quase a metade, né? Não tem importância. Tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou desligar aqui, tá? E vou começar aqui, pessoal, a botar um tanto de pipoca. Não esquenta se cair pelo fogão. Vou mexendo aqui, tá? Vou botar mais um pouquinho. Escrever o fogo aqui na metade. Vou mexendo. O fogo tá desligado, tá? Porque se vocês fizerem isso com fogo ligado, vai secar o caramelo. E não vai dar pra se espaçarem na pipoca. Olha como vai ficando. A gente vai mexer bem ela. Até a gente aproveitar todo esse caramelo nela aqui, tá bom? Tô voltando aqui com o pessoal. Tudo desligado. Aqui mesmo, ó. Tá super soltinho. Não tem nada grudado. Tá bom? Vou reservar aqui nesse pirete, você numa forma, numa tigela, no que vocês quiserem, tá bom? Eu vou reservar, porque vocês se lembram que a gente tem ainda a outra metade pra fazer. Tá? Reservando aqui. Vou deixar reservado. Agora com esse fundo aqui, olha aqui, de azul. Agora sim, vou passar uma água, que é um açúcar, que rapidamente sai. Porque eu vou fazer o nosso rosa e pra não misturar. Porque senão vai sair uma outra cor, tá bom? Já tô voltando aqui. Então pessoal, vamos começar aqui, né? O nosso segundo processo, que é o mesmo processo. Com a pipoca que fizemos da cor azul, tá? Miguei aqui o fogo, sempre fogo baixo, tá? A mesma quantidade, gente. Meia xícara de chá de água. Meia xícara de chá de açúcar refinado. Se quiser um pouquinho mais doce, vocês podem tá botando aí mais um pouquinho de açúcar, tá bom? Pisa que eu acho que não é necessário. E aqui, eu gosto de usar essa faca aqui pra me ajudar. Porque eu não peguei outra colezinha. Esse corante em gel. Pra vocês também ver que tá super certo. Não precisa ser só líquido. Só toma cuidado na quantidade, né? Que vai botar. Deixa eu dar uma mexidinha aqui pra ver como tá. Esse já tá bom de corante. Já tá bom de corante, porque esse aqui vai derreter. Então pessoal, ó, é o mesmo processo. Nós vamos no fogo baixo, vamos começar a apurar essa calda. Quando eu tiver naquele ponto, naquele caramelo fino, nós vamos adicionar o restante da pipoca. Mas eu vou fazer passo a passo aqui com vocês, tá bom? Aqui pessoal, já consegui a redução, tá bom? Vou desligar. E vou botar aqui a outra pipoca. E vamos mexer. Tudo com muito cuidado, com muito carinho, com muita paciência, tá bom? Porque é conforme eu falei no começo do vídeo. Não adianta. Qualquer receita que você for fazer, você tem que ter amor e carinho. Tá bom? Olha que lindo que tá ficando. Esse rosa tá puxando pra uma cor pink, né? Misturando aqui. Já volto com vocês. Pessoal, tudo com fogo desligado. Sempre fogo desligado. Vocês já percebem aqui, que aqui ela já não fica grudada. Aqui, é super solta. Entendeu? Eu vou botar aqui, ó, essa travessa. Pra misturar, tá? Com a azul. Ficou bem viva essa cor, né pessoal? Deixa eu pegar aqui. Pra misturar aqui agora. Eu vou misturar essas duas cores, entendeu? Vou misturar aqui. E volto com vocês com uma misturadinha, tá bom? Então, pessoal, o resultado foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito. Deixe seu like, se vocês acharam essa receita prática e fácil de fazer. Comentem aí no vídeo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.